Life to Detox Caps realmente funciona? Será que emagrece de verdade, iniba o apetite, faz perder gordura localizada? Nesse vídeo eu vou revelar para você a minha experiência utilizando Life to Detox Caps por 3 meses. Vou falar para você o que eu achei, tá lembrando que é a minha opinião, como que você deve tomar. Vou passar algumas informações bem relevantes para você, para depois você decidir se vale ou não vale a pena para você se eu realmente conseguir emagrecer nesse período de 3 meses. Então presta muita atenção em cada detalhe desse vídeo, inclusive já se previna de um golpe, tem muitas pessoas relatando perder o dinheiro todos os dias por falta de atenção. O Life to Detox Caps só é vendido pelo site oficial, não adianta você procurar em outro lugar, Shopee, Mercado Livre, Amazon, que você não vai encontrar o original, você vai perder seu dinheiro. Para facilitar eu já vou deixar o link do site oficial de onde eu comprei o meu Life to Detox Caps aqui na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário e assim você vai evitar de perder o seu dinheiro de ter uma dor de cabeça, beleza? Bom, dados esses alertas importantes, o que é o Life to Detox Caps? Ele é um suplemento natural 100% aí, que não tem nada na composição dele em que se reenvolva química e nem materiais sintetizados que muitas vezes fazem as pessoas passarem mal e tem efeitos colaterais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito alérgica a quase tudo, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu passo no meu cabelo, na minha pele e por ele ser 100% natural à base dele, eu não tive problema nenhum nesses três meses, tá? Então, quanto a isso, você fique tranquilo. E ele é aprovado pela Anvisa também, tá? Anvisa, para quem não sabe, é quem faz testes rigorosos antes de algum produto chegar no mercado e eu pesquisei bastante antes de comprar esse negócio da Anvisa, beleza? Então, nas propriedades dele, como tem inibidores ali de apetite, o moro da laranja, que faz ali o apetite recair, que você não tem aquela vontade compulsiva de comer doce o tempo todo. Então, tem outras fórmulas ali que eu não sei de cor, também o vídeo ia ficar um pouco extenso se eu ficasse falando as fórmulas, mas o que mais interessa é você saber que ele é 100% natural e não vai te fazer nenhum dano na saúde, tá? Eu comecei a pesquisar porque eu comecei a engordar muito, tá? Num período curto de dois meses eu peguei uma crise de ansiedade muito forte, estava com os problemas familiares passando, e isso desenvolveu em mim, desencadeou uma compulsão alimentar onde eu comecei a comer doce o tempo todo, ficava em casa porque eu estava de férias, juntou todo o período aí onde eu só me lasquei na vida e foi onde eu comi doce o tempo todo, aqueles negócios industrializados, macarrão instantâneo e quando eu fui ver em dois meses eu já tinha engordado 12 quilos e isso fez um efeito muito negativo na minha vida, muito contrário porque a minha saúde foi embora, eu só de caminhar eu já me sentia cansado, as minhas roupas do guarda-roupa eu tive que trocar tudo porque eu estava maior e foi onde eu decidi mudar, tá? E foi onde eu decidi pesquisar alguma coisa que não precisasse de fazer uma dieta restritiva, que não precisasse de ficar fazendo exercício porque eu não tenho tempo para fazer isso e foi onde eu comecei a pesquisar e eu vi logo de cara no anúncio o Life Detox Caps comecei a estudar, comecei a pesquisar bastante, vi que tinha pessoas reais tendo resultados com os mesmos problemas que eu, tinha pessoas que eram obesas mesmo, que tinham muito peso e conseguiram recuperar e eu decidi fazer a minha compra, tá? Depois de sete dias úteis, chegou na minha casa, bem tranquilo, bem embalado, depois de sete dias eu moro em São Paulo, então vai depender de onde você mora, tá? E agora vem um ponto muito importante que eu já queria deixar para você não esquecer, é de tomar da maneira correta, que isso sim vai determinar se você vai ter resultado ou não, porque ele foi muito testado, muito estudado antes da gente poder usar, tá? Você tem que usar duas cápsulas ao dia que é o suficiente para você ter resultado, eu, por exemplo, eu tomo uma 30 minutos antes de tomar meu café e 30 minutos antes de ir dormir, então são duas, eu fraciono de dia e de noite e é o suficiente. No primeiro mês eu já senti um resultado legal, tinha perdido, tinha queimado uma gordurinha a mais ali e não confundam perder peso, gordura corporal com retenção de líquido, que muitas vezes você fica se pesando e acha que de ontem para hoje você emagreceu dois, aí você já engordou mais três, não, não é assim. Gordura mesmo eu tinha perdido bastante já no primeiro mês e foi onde eu continuei tomando da maneira correta e hoje no momento desse vídeo, depois de três meses, eu perdi 13,6 kg para ser bem preciso para você, então eu perdi 1,6 kg a mais do que a minha meta que era de perder 12 kg que eu tinha adquirido, tá? Então realmente funciona, lembrando que a minha opinião para mim funcionou e eu creio que funcione para você também porque funciona para a maioria das pessoas, quase todo mundo que eu vi no site lá estava funcionando e eu comprei, eu testei e é por isso que eu vim fazer esse vídeo, se você ainda tem dúvida sobre o Life Detox Caps, tá? Eu espero ter te ajudado, segue esse passo a passo que com certeza vai fazer total diferença no seu processo de emagrecimento, tá? O link está aqui na descrição do vídeo, do site oficial, na descrição do vídeo e fixado também no primeiro comentário e assim você vai evitar de ter uma dor de cabeça, lembra disso, porque tem pessoas perdendo dinheiro por falta de informação. Forte abraço e eu espero ter te ajudado. Forte abraço e eu espero ter te ajudado.